Esse é a opinião do BCZ número 94 aqui no canal da Games Academy e hoje eu vou falar pra vocês o porquê o formato suíço não me agrada mais, pelo menos pra grandes torneios. Bom pessoal, eu até peço pra vocês que vocês assistam esse vídeo até o final e aí deixem aqui nos comentários depois a sua opinião a respeito sobre o que você acha dos pontos que eu levantei e também qual a sua opinião no geral sobre o formato suíço, se você gosta, se você não gosta e o que você acha. Recomendo assistir esse vídeo até o final até pra você também saber do que eu falei e tudo mais. Então vamos lá, como que funciona o formato suíço? Ele é geralmente aplicado em torneios que tem 16 times participantes e aí acontece da seguinte forma. Esses 16 times são separados em 8 confrontos de uma forma na qual a gente chama de seed, na qual você tem algum tipo de filtro pra você saber se esse time deve jogar contra outro time. Geralmente o filtro dessa rodada, da primeira rodada do formato suíço é justamente times sendo invitados pro torneio versus times que passaram por qualificatórios e conseguiram a sua vaga. Isso acontece no Major, por exemplo, com Challengers versus Legends, na qual a gente vê aí times que são challengers jogando contra Legends. Não tem muito o que explicar. A partir de então, são 16 times participantes, quando rola a primeira rodada do formato suíço, você tem a seguinte conclusão no final. Alguns times vão ficar com uma vitória e zero derrotas, alguns times ficam com zero vitórias e uma derrota. Aí rola um ressorteio e os times são emparelhados da forma que times que estão 0 joga times que estão contra 0, e aí joga os times que estão 0 ou 1 contra times que estão 0 ou 1. Fazendo da seguinte forma, na qual você sempre tem times jogando emparelhados e esses times nunca vão repetir o confronto durante o formato suíço. E aí, por exemplo, se SK jogam contra Astrales, nunca a gente vai ter SK contra Astrales de novo mais pra frente. Bom, é assim. Times que classificam pra esse torneio tem três vitórias no formato suíço, times que são eliminados tem três derrotas. Aí você pode ter times que jogam até cinco partidas pra conseguirem as três vitórias, ou times que jogam três partidas só, como foi no caso aí do Big, por exemplo, que jogaram só três partidas. E no caso, por exemplo, do Fnatic, eles jogaram cinco. Beleza, esse é o formato suíço. Quais são as grandes vantagens do formato suíço no meu ponto de vista? Primeiro, ele fornece jogos mais interessantes pro público e jogos que tem ou uma semifinal adiantada ou uma história muito legal por trás. Exemplos, SK e Astrales. Meu, isso é uma semifinal ou final de torneio adiantada. Muito legal se acompanhar uma MD1 ainda, traz muita emoção, jogo ali acirradíssimo e tudo mais. Ao mesmo tempo, você tem também jogos que tem uma história por trás muito grande. Exemplo, Fnatic vs Virtus Pro. Dois times lendários que vem aí do CSGO, não sei o quê. E mapas sempre que são meio que comuns, jogam Mirage, jogam Train, como é que eles vão se comportar e não sei o quê. E também, às vezes, confrontos que são simplesmente interessantes por serem interessantes pro público. Por exemplo, uma G2 vs Cloud9, no qual você tem dois times que tem um estilo de jogo muito parecido, jogando junto. E aí, tem justamente toda essa questão do que esses times vão ter, se a G2 e o Cloud9 jogam do mesmo jeito, se não jogam e tudo mais. Beleza. Isso aí, então, é um dos principais pontos positivos desse torneio. Além disso, são mais jogos jogados, literalmente, você tem vários jogos acontecendo. São oito confrontos por dia, isso aí nos quatro primeiros dias, totalizando 24. E aí, depois, nas rodadas seguintes, você tem 6 e 3, totalizando 9. Então, você também tem bastante rodada justamente pra acontecer isso. Além disso, você evita a possibilidade de um antitático pesado contra um time, porque, como os sorteios são feitos de uma rodada depois que a rodada anterior aconteceu, você não tem a possibilidade de um time fazer um baita de um antitático. Exemplo, a rodada 1 acabou, os sorteios pra rodada 2 acontecem na sequência, entendeu? Então, você também tem isso aí. E também evita grupos da morte, né? Você não tem um antitático tão pesado e, nesse caso tivesse, você evita que um time faça aquele antitático pesado ou até mesmo um grupo da morte sendo formado, perdão, como a gente já viu aí em outros torneios. Beleza, essas então são as principais vantagens do formato suíço. E quais são as desvantagens e o porquê eu comecei a criticar esse tipo de formato? Primeira coisa, que a gente só tem confronto MD1. Então, o confronto MD1, você sabe que tem diversas falhas que a gente vai comentar, mas, principalmente, em confrontos MD1s eliminatórios. Por exemplo, o FaZe Clan, ele foi eliminado do campeonato, perdendo pra Big, Mousesports e Flipside, todos em confrontos MD1. Se você tivesse um confronto MD3, muito provavelmente a FaZe Clan ganharia desses times. Ó, ABCZ, mas desmérito da FaZe Clan, mérito desses times que ganharam deles MD1. Concordo até certo ponto, mas eu acho que pra confrontos eliminatórios, você deveria ter uma MD3 justamente pra você adquirir uma confiabilidade que o melhor time vai ser eliminado, não vai ser eliminado e que o outro time será, entendeu? Então, tem esse ponto. Além disso, outro ponto que é bem chato é que os vetos favorecem os underdogs, os underdogs, né, os desfavorecidos no geral, né, os times que são mais fracos no geral. Por quê? Porque o mapa que sobra é razoavelmente equilibrado pros dois times. E quando você tem um torneio de CSGO, você quer saber por que aquele time é bom não num mapa específico, mas em vários. Por que a SK é tão boa? Por que o Astralis é tão bom? Porque eles têm um map pool profundo. Porque eles têm um map pool de seis mapas que eles jogam muito bem. Sete mapas que eles jogam muito bem. E não porque simplesmente eles são iguais a um time muito bom e um mapa só, entendeu? Então é justamente isso que ganha um mérito e um prestígio tão grande. Então no caso da Phase, por exemplo, eles perderam pro Big Clã na Inferno, que é um mapa que o Big é muito bom, pro Mouse Sports na Train, um mapa que o Mouse Sports é muito bom, e perderam pro Flipside na Mirage, um mapa que o Flipside é muito bom. Ah, BCZ, mas eles foram piores do que esses times dos mapas. Beleza. Mas bota, por exemplo, eu vou falar contra o Big, o Phase, pra jogar. Muito difícil a gente ver um cenário, apesar do Phase ter jogado muito mal esse torneio, que o Big ganharia de 2x1 ou 2x0 uma MD3. Então tem isso aí também. Você cai num mapa que é sempre muito comum entre os dois times, e aí a vantagem de você ser um time experiente, que tem um map pool profundo, você acaba perdendo isso. Além disso, você tem uma influência muito alta dos pistols e dos forçados. Ou seja, é rara uma situação que um time perde os dois pistols, perde uns forçados e ainda consegue recuperar uma partida. Eu vi muito pouco disso acontecendo. Um grande exemplo que a gente viu foi a própria Immortals jogando contra o Natus Winsery, por exemplo, no PGL Major, ou contra a G2 na ESL Pro League na Overpass, na qual eles perderam os dois pistols, mas trouxeram os rounds nos armados. Isso é muito legal, traz uma história muito interessante pra um time como a Immortals, mas ao mesmo tempo é um negócio meio meh, entendeu? Porque é muito difícil de acontecer. E a gente viu, por exemplo, a própria Immortals jogando contra o SK, e a Immortals perdeu dois forçados importantes na Overpass, na B ali, com KNG e Steel segurando ali a SK avançando de Tech-9, e aqueles dois forçados fizeram muita falta pra Immortals pra criar uma economia de CT, setup de duas alpes e tal. Então a gente vê que a influência de forçados é muito grande. E além disso, você tem a possibilidade de times se classificarem jogando um mapa só, como por exemplo a Big fez jogando Inferno, ou como a SK poderia ter feito jogando só Inferno também, caso tivesse ganho da Big. Isso é muito ruim, porque você não tem um time jogando confrontos MD3, participando e tudo mais. Então isso é um ponto também, na minha opinião, muito negativo. Mas beleza, BCZ, por que é criticado só isso? Olha, tem mais alguns pontos, mas esses são os principais. E tá, qual formato então você recomendaria? Eu recomendaria o formato de Major antigo, só que adaptado. Então vamos lá, vou tentar explicar isso pra vocês aqui, com a imagem. Então vou botar a imagem aqui e vamos lá. O porquê eu acho que esse formato é mais interessante. Você tem então, deixa eu vir pra cá. Você tem então, quatro grupos de quatro times em cada grupo. E aí, como é que vai ser? Primeira coisa, pra você separar esses times nesses grupos, você tem um seed. Ou seja, você vai separar eles de alguma forma. No caso do Major, por exemplo, pode ser Challengers e Legends. O problema é que como o Major tá acontecendo basicamente de cinco em cinco, ou seis em seis meses, esse tipo de seed, ele é um pouco ultrapassado. Mas vamos falar num formato comum. Não vejo problema, times invitados e times qualificados. Aí você bota dois times invitados em cada grupo, dois times que qualificaram em cada grupo. Eu acho que seria um formato justo. Aí o que acontece? Vamos lá. Game 1 e Game 2 que estão logo aqui do meu lado. Game 1 e Game 2. Beleza. Como é que acontece? Vai rolar jogos contra essas equipes. Os times que ganham, eles vêm pra esse confronto que eles chamam de winners. Nossa, deixa eu tentar aqui fazer... Ai meu Deus. Tá, eles vêm pra esse confronto que eles chamam de winners, group winner. E o que acontece? Então, esses primeiros confrontos Game 1 e Game 2, eles são MD1. Rolou os confrontos MD1, eles vão acontecer. Ah, eu vou fazer assim, ó. Pronto. Eles vão acontecer. Então, aqui no caso, são confrontos MD1, eles vão acontecer aqui. Aconteceu, você vai ter o vitorioso do Game 1 e o vitorioso do Game 2. Eles vêm aqui, pra cá, jogar esse aqui. Esse aqui, pra mim, eu já faria MD3. Que é o vitorioso dos dois anteriores. E aí, vai MD3. Aí, quem ganhar aqui, ele lança pras playoffs, direto. Beleza. E aí, iria pra playoffs direto. Aqui, embaixo, que eu não consigo fazer porque não é transparente. Nesse losers que tá escrito aqui, seria um confronto MD3 também. Então, seria o perdedor do Game 1 e o perdedor do Game 2. Aí, seria MD3. Quem perder é eliminado. Quem ganhar, tem a possibilidade de jogar um tiebreaker com quem perdeu do grupo winner ali, entendeu? Então, aí, o cara que perder do... Os caras que ganhar do losers, vai ganhar com o que perder do winners, entendeu? E aí, eles jogam mais uma MD3 que tá pra cá, né? Aqui, joga mais SMD3. E quem ganhar SMD3, classifica, entendeu? Acho que fez um sentido. Eu acho que esse formato é o mais interessante. Porque você tem, justamente, os times que estão jogando melhor vários mapas. Jogando e ganhando e sendo beneficiados. O problema, que são mais jogos pra ser transmitidos. E são mais MD3. Então, é mais cansativo. E aí, a gente já sabe que os talents, os casters, os analistas, já são bem saturados dos confrontos. Mas eu acho que esse formato é o formato mais interessante. Porque você encontra, realmente, os times que são mais perigosos. E aí, entra naquela questão, né? Três times do top 5 do hltv.org desse mês que eu tô gravando esse vídeo. FaZe, G2 e Cloud9 estão eliminados da primeira fase do Major. Então, o formato suíço acabou trazendo isso. É um pouco de falta de preparo dos times. E também um pouco do formato do campeonato, que é zoado, na minha opinião. Bom, pessoal, esse é a opinião do BCZ. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você ouviu esse vídeo até o final, manda uma hashtag no começo do comentário. Manda assim, hashtag, aí você escreve o seu comentário normal. Eu vou saber que você viu esse vídeo até o final e eu vou dar uma atenção especial pra você. Beleza? Galera, muito obrigado, Games Academy Gamers Club, pela oportunidade, pelo espaço sempre desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa opinião do BCZ. Eu acho o formato suíço interessante pra outros torneios, mas pro Major eu usaria esse formato de campeonato que eu falei pra vocês. Um abraço, galera. Até mais e tchau.